Parabéns aos 11 anos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre. É uma honra e um privilégio fazer parte dessa equipe. Eu sou um dos primeiros funcionários, sou funcionário do Instituto desde 2011, desde novembro de 2011, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição. Todos os profissionais são maravilhosos. Então, parabéns, parabéns a todos vocês que fazem parte disso, que são os alunos, todos os servidores, inclusive aqueles que são terceirizados. Então, muito obrigado por fazerem parte dessa instituição também. Então, a gente vai trazer uma música para vocês que a gente gosta bastante. Espero que vocês gostem também. A gente faz de coração, tá bom? A gente vai trazer uma música para vocês que a gente gosta muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai trazer uma música para vocês que a gente gosta muito. A gente vai trazer uma música para vocês que a gente gosta muito. E a gente vai trazer uma música para vocês que a gente gosta muito. Nunca mais Estes aido Nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá Mais noite a mim Não haverá Virei o calor Virei o sol Virei 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 Virei